Professor, estamos falando da era dos gigabitsas, mas o senhor falou que é preciso que os backbones no Brasil se atualizem. Por quê? Existem muitas cidades distantes dos grandes centros que têm dificuldades para ter taxas elevadas e, consequentemente, conexão com os data centers. Quanto mais próximo você está dos data centers, consequentemente, maior diversidade de serviços, menor latência, maior capacidade de banda final aos seus clientes. Se isso não acontecer, se essa estruturação não acontecer, você tem uma ótima conexão local, mas que inevitavelmente terá precariedade na conexão internacional, regional, e aí os serviços vão ficar limitados. O senhor diria que o Brasil tem chance de atrair data centers internacionais? A gente fala muito da inteligência artificial, da demanda de data centers que a inteligência artificial tem. O Brasil pode ser um local de atração desses data centers por conta da energia verde? Sem dúvida. O data center, além dele consumir muita energia para processar informações, ele precisa também consumir muita energia para manter a temperatura adequada no funcionamento dos equipamentos. É por esse motivo que, muitas vezes, a gente vê alguns geradores de conteúdos e, consequentemente, administradores de grandes data centers escolhendo locais mais frios, mais abundantes em água, porque isso permite fazer o controle térmico dessas estruturas tecnológicas de forma mais adequada. Quando a gente oferece para o mundo uma energia verde, uma energia mais barata e, consequentemente, a possibilidade de implementação desses grandes data centers em regiões onde se cumpre com a tarefa ESG dessas grandes corporações, o Brasil entra no jogo com grandes vantagens. Mas a gente tem infraestrutura suficiente? É nesse aspecto que o Brasil tem que avançar. Criar infraestrutura de telecomunicações para poder pulverizar pelo Brasil, principalmente próximo dos centros, que são normalmente centros geradores, mas que ficam no interior do Brasil, a possibilidade de unir o mundo energético de energia verde, barata, e que pode ficar disponível para esses grandes data centers, com o mundo de telecom, com o mundo de conectividade. Para isso, nós temos que interiorizar os backbones e viabilizar essa conectividade do interior com os grandes centros. O senhor falou também que está faltando mão de obra para instalação, para suporte de rede. O que fazer? O Brasil sofre com profissionais de TI de forma generalizada e de profissionais também para construção de infraestrutura. Nos últimos anos, a gente vem percebido que o número de profissionais formados nessas carreiras, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, não tem acompanhado a demanda exigida pelo mercado. E aí, consequentemente, nós vamos chegar num ponto, numa encruzilhada, onde faltará profissionais, já está faltando profissionais, para a expansão das redes. Para que isso não aconteça, para que a expansão não seja comprometida pela falta de profissional, a gente vai ter que investir maciçamente na formação de jovens para a construção de infraestrutura. E um fator importante para as empresas do setor é levar em consideração que um profissional bem formado constrói uma infraestrutura com qualidade. E, inevitavelmente, construindo da primeira vez com qualidade, você não tem retrabalho, você diminui a manutenção, faz com que a sua rede esteja preparada para a expansão e, consequentemente, com sofisticações que somente uma boa construção consegue oferecer. Mas o que fazer para os jovens se sentir atraído pelo estado de comunicações? O Brasil tem um grande desafio. Nos últimos anos, a gente tem visto a procura pelos cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática diminuir drasticamente. Se comparado a outras partes do mundo, isso se intensificou absurdamente no Brasil. Para nós termos uma ideia, enquanto que os países asiáticos têm 32% das meninas e meninos procurando por cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o Brasil está chegando a 6%. Isso nos coloca numa desvantagem muito grande. Primeiro, a gente vai ter dificuldade de gerar aplicações tecnológicas pela falta de profissionais e terá dificuldade também na construção de infraestrutura. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.